Música Tradição no Canadá Festeijão de tal maneira Fazem como fazem lá Na linda ilha Terceira Quinta bola, touro É um tesouro É uma amizade Isto nos liga A família, a amiga E a sua bondade Casas caiadas Povo nas bancadas Dá uma alegria Aqui o imigrante Sente num instante Como na fragazia Estão-se a preparar Os capinhas e pastores Há um cheirinho no ar Há um cheirinho aos açores Olá, touro Olá, touro Povo grita em voz alta Na quinta do Olá, touro Comida e bebida Aqui não falta Quinta do Olá, touro É um tesouro É uma amizade Isto nos liga A esta família, a amiga E a sua bondade Casas caiadas Povo nas bancadas É uma alegria Aqui o imigrante Sente num instante Foi na fragazia Pode andar Boa 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 Quinta do Almeida É um sonho, é uma missão Isto nos liga Para minha amiga e a sua bondade Caçam as caiapas, algumas bancadas É uma alegria Aqui o imigrante sente-lhe um instante Como na freguesia Quem da bola é touro É um tesouro, é uma amizade Isto nos liga Esta família amiga e a sua bondade Caçam as caiapas, todas nas bancadas É uma alegria Aqui o imigrante sente-lhe um instante Como na freguesia Aqui o imigrante É um sonho Aisi É um sonho É um sonho É um sonho O mesmo sonho A CIDADE NO BRASIL 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 Por nas bancadas, por nas bancadas, é uma alegria Você que pode assaltar aqui? Assaltar também, estamos lá Sentemos distante, por nascer Junto à casa de Alta Com a abertura Para um fim de semana Até a alegria e a criatura Ao interior da fila E o velho chacarim Daquilo da Globo é touro Tens tudo para ser feliz Daquilo da Globo é touro Para pobre milionário As tradições daqui sairão Da província do Ontário Daquilo da Globo é touro Tudo é uma maravilha Com a torada torna Parece que estamos na ilha A igreja de São Mateus Podem rezar à vontade Quem acredita em Deus A grande e a liberdade São Brasil patroa e eu Deste lindo arraio Deste lindo arraial Como é um dinhecer O Senhor De ser lindo arraio Deste lindo arraio De ser lindo arraio Como a torada corda, parece que estamos na ilha Na quinta, com o aletor, da pobre milionário As tradições da terceira, da província do ontário Na quinta, com o aletor, tudo é uma maravilha O aletor da torna, parece que estamos na ilha Junto à casa de Angra, atores com fartura Para um fim de semana, de alegria e aventura Ao império da vila, e o velho chaparim Na quinta, com o aletor, o textura... ... ... ... ...